Cara, no último episódio aconteceu uma coisa muito louca, mano, eu queria mostrar pra vocês o meu secreto e acabou que aconteceu umas outras coisas, mas se você quer saber o que aconteceu, vai lá no outro vídeo e acompanha essa minha jornada, porque hoje, mano, fiquei maluco, velho, por que que eu fiquei doido, velho? Eu quero zerar o jogo, tá ligado? Tá faltando dois mundos e eu quero zerar esse jogo e eu não quero nem saber, vai ser pra isso que eu vou fazer aqui agora. E, mano, já tô aqui em One Piece, eu não sei quanto é que é pra passar no último mundo, mas aqui é 144 mil e eu já vou pagar aqui agora, eu nem sei que mundo que é, já vou ir, provavelmente... Não sei, eu ia chutar, mas o que que é esse aqui? Ah, é o Jotaro? Não, não é o Jotaro, mano. Isso aqui, o que 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 é esse mundo aqui? Não sei o que que é esse aqui, não. Tá, level 90, então provavelmente esse último aqui tá level 100, no máximo, 105. Pô, dá pra gente dar umas porradas aqui, mano, que a gente não morre, velho. Cara, isso aqui é muito bom, mano, muito bom. Eu quero ver que anime é esse daqui, porque, cara, a gente tá no penúltimo, o próximo já é o último. Então, só pancadaria, mano, olha que da hora, velho. Toma, como no bazuca. Caramba, e, velho, eu tô assistindo One Piece no momento e, cara, é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Porque, sei lá, cara, eu tô curtindo pra caramba o One Piece. Eu tô bem lá onde tem aquela boroma lá, sei lá, colorido, onde é aquela névoa que passa o tempo lá. Enfim, eu acho que isso é um filler, mas tudo bem. E, mano, eu quero ver quanto de XP que a gente vai ganhar e eu quero entender quais personagens vai vir aqui, mano. Eu não sei que anime que é, mas eu tô ansioso. Eu sei que a gente vai ocupar de level também. Vamos pro 114. Pegamos as Orbs, vamos pro 114. E vamos lá pro Dojo, mano. Quero ver que anime é essa doideira aqui, hein. Tá, aqui. Tá, girou, mas eu não sei o que que é, não. Cara, eu não faço a mínima ideia de que anime isso aqui seja, mano. Tá, viram umas meninas, mano. O que que é isso, parça? Shin? Shin Orbs? Mano, não sei o que que é isso, rapaziada. Quem puder me dar uma luz e falar qual anime é, eu fico agradecido. Mas eu não sei nada, mano. O pior é que tá consumindo todas as minhas frutas, mano. Ó, veio uma rara. Veio uma épica. Será que muda muito a épica pra cá? Ela dá 120 de dano. É, eu teria que andar um pouco de chão aí, mano. Mas, pra dizer bem a verdade, que agora que eu vi ali que eu consigo, eu já tô interessado, mano. É... No último, mano. E pior que, tipo assim, mano, parece, parece que não. O momento que eu estou gravando esse vídeo, antes de tudo, eu quero contar uma... Que é o título desse vídeo. Provavelmente vai estar uma coisa que vocês devem estar se perguntando. Mano, faz literalmente dois dias que eu tô jogando o jogo, o vídeo tá saindo aí pra vocês, porque, mano, eu tô querendo jogar o brego-brego, tá ligado? Mas, mano, literalmente, é... Um dia. Porque, tipo assim, não deu tempo... É, se for ficar o tempo que eu fiquei parado, dá dois dias. Mas, mano, mais ou menos um dia que eu comecei a jogar o jogo, e eu já tô aqui, ó. Nossa, mano! É o Unpunch, man! Caramba, tem o Sonic aqui. Tem o Boros. O Boros tá com a cara quebrada, mano. O Boros é o boss final? Que é isso mesmo, mano. O Boros é 130. Não, mas deve ter mais alguma coisinha pra cá? Não, pior que não tem, velho. Ah, tem o... Tem o Gary aqui. 125, mas o mais icão aqui é ele, mano. Ele que vai fazer a boa pra ele, 130. É? Só que, mano, pra eu pegar 130, eu tinha que upar uns levelzinhos, hein, mano? E eu tô fraco. Mas, pelo menos, eu já consigo derrotar esse aqui, mano. Já consigo pegar a... Orb. Uma. Ai, não vale a pena ficar tentando farmar nele, mano. A gente nunca vai upar, mano. Tipo assim, ele até que dá um XP, mas, pô... É... Eu quero a orb, mano. Quero girar a orbzinha pra... 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 Né? E o pior é que as minhas frutas já estão indo pros Becuvé, mano. Nossa, eu vou ter que farmar, mano. Não vou ter... Eita! Cara, será que eu aguento um Gary? Deixa eu ver. Não, eu não aguento. Bom, vamos aproveitar e vamos girar. Ó, o lendário é o Saitama. Épico é o Janus. É, mas, cara, gastei tudo meu money, gastei tudo. E agora eu tenho que começar a farmar pra atualização. Se bem que a gente tem um tempinho, né, velho? Se bem que a gente tem um tempinho. Mas eu acho que o que vale agora é a gente vir aqui pra Fusion. E o Pai Fusion, né? É, pelo menos pegar em um level 130 pra poder ficar mais tranquilo, né, mano? Vamos lá, né? Fazer o quê? Olha só, olha só. Eu fiz o seguinte. Eu farmei um pouquinho aqui. Eu não faço a mínima ideia de quantas orbs a gente tem. Mas eu dei uma farmar dela. E, mano, vamos ver se a gente pega um Janus, alguma coisa aqui. Eu nem sei quantas orbs a gente pegou. Mas, ah, 172 é um número bacana. Mano, acho que vai gastar todas as nossas frutas aqui. Mas vai valer a pena. Pensou a gente que pega um misticão daquele jeito? Já começa com tudo? Porque o rumo é pegar o lendário, né, mano? Cara, nem preciso colocar umas coisas mais legais pra, tipo, pra girar, mano. Colocou, tipo, como se fosse um figurante, mano. Ó, veio um Janus já. Eu quero ver quanto de dano ele dá, mano. Vamos lá. Ele dá 150. Cara, é bem bom. Se eu conseguir juntar mais, aí vai ser um negócio muito doido. Ok, temos dois Janus. E, ó, ele já dá 210 Luff. Me desculpe. Mas, né, mano? Acho que tu foi substituído, cara. Eu quero ver... É... Ele atacando, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos aproveitar aqui, ó. Vamos lá, Janus. Quero ver seu ultimate, hein, mano? Vamos lá. É, era como eu imaginava. Nossa, olha que doideira, mano. Nossa, fica por bastante tempo. Mas, beleza. Eu quero girar mais agora, né, mano? Quanto mais a gente girar, melhor, não é mesmo? Não é essa a lógica? Não é esse o esqueminha? Não é isso? Cara, eu nem acredito, mano. Que eu já cheguei no final. Tipo, eu não usei Game Pass. Eu não usei Robux. Eu não usei nada. Obviamente que eu ainda não tô conseguindo farmar bem, né? Porque eu preciso upar de level, né? Eu tô num level, tipo, fraco. Ó, outro Janus. Mas eu tô, tipo, num level fraco, se for comparado. Porque... Basicamente, eu não tenho, né, como derrotar o Boros. Mas, eu acho que com o tempo, logo, logo, a gente tá derrotando o Boros. Eu vou aproveitar pra poder upar, mano. Porque upando, eu vou ficar preparado pro próximo update e eu vou ter mais coisa também, né, mano? E, olha, não vou falar nada não, mas, mano, tá gastando fruta aqui, hein? E eu não sei por que motivo eu não tô conseguindo usar as frutas ali pra treino de... Do... Do mundo do Saitama, né, mano? Eu, provavelmente, vou ter que relogar. Eu acho que deve ter tendo algum bugzinho, alguma coisa assim. A gente tem que dar aquela reloguete. Dá aquele jeito óbvio que... Mas eu acho que, no final das contas, tudo dá certo. Podia vir um misticão, hein, mano? Pior que eu nem sei quem que é o místico, né? Não... Não tô conseguindo pensar quem seria. Vamos ver outro Janus. O Janus agora deve tá dando um poder massa, hein, mano? Ó, 270 quase passando o... O Shanks. E, cara, não... Mano, não teve um personagem que deu o dono do Levi, velho. Imagina se eu pegasse mais um, aí o negócio ia ser doido. Porque agora, mano, a única coisa que eu tenho que fazer é farmar. Ó, eu dei uma pequena farmadela. Não! Ah, tá. Agora eu vou ter que abrir, né, mano? Ó, pior que veio uma Epic ali. Mas eu não queria... Não, para de colocar o pilantrinha. A gente precisa aqui de orbes mais poderosas. E, cara, eu provavelmente não vou ter a sorte de pegar um místico aqui igual eu peguei em One Piece, mano. Mas, tipo assim, olha a quantidade de fruta que a gente tá gastando pra poder chegar nesse rolezinho, mano. Tá, o negócio é absurdo mesmo, cara. Tá, tipo assim, tá consumindo todas as minhas frutas. E, ó, tipo, teve orb que ninguém conseguia encher. Que agora o negócio tá ficando, tipo assim, insano, mano. Agora não tem jeito, família. Eu vou ter que dar realmente aquela farmada, né? Vou ter que ficar o punch, até porque, mano, agora que eu consegui colocar as frutas aqui, né? Eu tô, tipo assim, tô conseguindo farmar até uma quantidade legal de fruta, mas daquele jeito. Acho que cada personagem aqui tá, tipo assim, conseguindo levar 460. Mas eu ganhei em agora? Não, eu quero fruta, velho. Mas, ó... Oi, por que eu tô ganhando money, mano? Eu não quero money, não. Eu quero fruta. Tá, ganhei 522, mano. Eu tô ganhando 522 frutas, né? É... Não tem muito que a gente possa fazer mesmo. Só continuar aqui no rolezinho. É... Tá gastando muita fruta pra poder criar as novas orbs, pra poder alimentar. Então, não tem muito que a gente fazer, mano. É mais ou menos isso que a gente pode estar fazendo aqui, né? Isso aqui. Autodelete Epic não, mano. Autodelete Epic não. Eu... Se eu tivesse mais personagens, talvez eu estaria melhor. Se eu tivesse algumas Game Pass, talvez eu estaria melhor. Bom, mas eu não tô me sentindo ainda tanta falta das Game Pass. Mas, como eu disse, pra gente talvez chegar num A+, em algo maior. Talvez a gente precise dessas Game Pass. Mas, mano... É... Eu vou tentar ficar farmando. Pelo menos tentar colocar 3 lendários ali. Até porque agora a gente já chegou, né? A única coisa que falta mesmo pra gente terminar é pegar os lendários ali que faltam. E talvez ali derrotar o Boros, porque a gente ainda tá level 118. Nós tamo indo pro 118, né? E provavelmente quando vir a atualização, o pessoal já vai tá lá pelo level 150, 160. Mas a gente tem alguns dias pra poder fazer isso. É... Eu vou aproveitar pra deixar entre um, dois dias inteiros farmando. E depois eu vou partir pra outros games, fazer outras coisas. Tem outros jogos que eu quero testar, experimentar, que eu tô com saudade. Tava vendo um jogo hoje que me deu até uma nostalgia. Olha, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, mano, deixa aquele like. Não se esquece de fortalecer, mano. Eu tô pegando fruta aqui muito rápido. Fruta Orb, acho que tudo que eu quiser pegar aí, mano, a gente vai Joy Jones. Mas é isso. Família, espero que tenham gostado. Gostou? Like? É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau.